Está no ar o programa Segunda Musical, a música bem perto de você aqui na TV Assembleia. Hoje vamos receber o recital da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP, com o violonista Vitor Valle, o pianista Anderson Dahrer e o trompetista Érico Fonseca. Vitor Valle é doutor em Música pela Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente é professora de Junto da UFOP. Anderson Dahrer é mestre em Performance Musical pelo Instituto Politécnico de Castelo Branco, em Portugal, e bacharel em Piano pela Escola de Música da UFMG. Hoje é doutorando em História na Universidade Federal de Ouro Preto, onde ocupa o cargo de pianista no Departamento de Música. Érico Oliveira Fonseca é doutor em Música pela Universidade de Campinas, trompetista principal associado da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e professor adjunto no Departamento de Música da UFOP. O violonista Vitor Valle interpreta obras de Agostin Barrios Mangoré, compositor e violonista nascido em 1885 no Paraguai. Barrios ficou famoso por suas apresentações ao vivo e pelas gravações que fez para gramofone, sendo o primeiro a gravar em disco música clássica para violão. Muitas de suas obras sobreviveram graças ao disco. Por ser de origem guarani, tocou em concertos com roupas paraguaias tradicionais durante vários anos. Música 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 Hoje ficamos por aqui Participe das gravações do Segunda Musical Toda Segunda Musical Toda SegundaÕs 8hs Manhãs no Teatro da Assembleia Envie sugestões para o nosso e-mail metropolítico Música 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 Legenda por Sônia Ruberti